O relógio marcava 10 horas da noite quando dois homens se aproximam em uma moto. No carro, Thaís e duas primas se preparam para deixar a casa da avó no bairro São Jorge. Um dos bandidos desce da moto e anuncia o assalto com uma arma de fogo na mão. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, né? É um assunto bem sério, ser assaltado assim é uma coisa terrível. O que aconteceu? O carro estava estacionado aqui nesse local e a gente iria para a casa da minha mãe lá no Jardim Holanda e ia dormir lá. Estava eu e mais três primas. Quando aparecem dois indivíduos e começam a falar isso é um assalto, isso é um assalto. E a gente até não acredita na hora porque parece ser brincadeira só que aí depois eles continuam falando que é um assalto, né? Eu até pego e reajo, né? Um deles estava com uma arma assim na minha cintura e eu jogo a chave assim para longe e o moço até fala assim atira nela, atira nela o outro indivíduo, né? E aí eu falo, não, pode levar então, pode levar. Quando ele leva, ele já sai muito rápido, é em segundos isso e já leva o carro embora e meu celular também estava dentro. A família da Thaís tem sofrido muito com a situação. O carro era utilizado para levar a avó Elisabeth ao hospital. A aposentada, de 64 anos, recém-chegada em Uberlândia, veio em busca de um tratamento de saúde. Sem o carro, as dificuldades aumentaram. Tem muita falta. Esse carro é, eu vim para cá para fazer tratamento de saúde, fazer cirurgia no olho, né? E ir para a igreja, eu gosto muito de ir para a igreja. E aí, eu não dou conta de andar de coletivo, eu não tenho, assim, tem diabetes, não dou conta. E esse carro era uma benção na minha vida. Eu lutei muito tempo para conseguir esse carro. Eu estou muito angustiada, muito triste, tenho perdido o sono de pensar que eu lutei tanto para ter meu carro e agora ficar sem, assim, do nada. O crime aconteceu na esquina da rua Ramai Agopian, no bairro São Jorge. Segundo os moradores dessa região, a falta de segurança tem sido um grande problema enfrentado por eles. Em abril, outro crime no mesmo local. Perceba pelas imagens que os bandidos se aproximam do caminhão por volta de meia-noite. Ainda na madrugada, os policiais faziam patrulhamento na rua, mas não encontraram nenhum problema. Os bandidos voltam ao local e levam parte da carga. O Cristiano mora na região há 16 anos e já teve a casa invadida por bandidos. A insegurança aqui já tem três anos que a gente está lutando, junto com as autoridades, a gente liga para a polícia. Eu moro nesse prédio aqui, nesse prédio Cisa 263. Já teve ladrão que entrou ali dentro, cometeram bastante furtos, roubaram o veículo de um dos nossos moradores ali. Recentemente agora também um caminhão que ficou aqui no mesmo local onde a moça teve o veículo dela levado, o bem dela. Também os ladrões fizeram um prejuízo para o motorista de mais de 80 mil. Recentemente agora também uma outra senhora foi com tentativa de furto aqui, também bem do lado aqui. As minhas câmeras sempre registram esses episódios. E outras coisas, acidentes de trânsito que acontecem bastante, que é muito corriqueiro, bem aqui nessa rua com a Arjela Garcia, com a Maia Gopiã. A Thaís fez um boletim de ocorrência e continua na procura pelo Fiesta Prata, com placa NVS 5E45. Já são mais de 10 dias de angústia pela perda do carro. Muito triste, igual eu disse, né? É difícil para conquistar. A gente ia com o carro para a igreja, eu levava, porque eu que dirigia mais, eu levava meus avós ao hospital, às consultas diárias que eles precisavam, então é muito triste. A gente realmente precisava do carro. Obrigada. Obrigada.